Vamos à aula de como vencer finais de xadrez 1, uma partida entre Kasparov e Koshinoy do torneio de candidatos de 83. A seguinte posição que vamos analisar é esta. Quem quiser ver toda a partida terá um link disponibilizado na descrição do vídeo. Então, nesta posição, após a jogada branca, torre d4, as pretas capturam, torre toma d4, c toma d4. E aqui o preto tem uma pequena combinação que vai lhe dar uma pequena vantagem. Recomendo um pause no vídeo para que calcule esta pequena combinação. Esta combinação, no caso, o Koshinoy faz cavalo, toma d4. Lembrando aqui o tema tático, que a torre está solta. Então, se o branco capturar de bispo, as pretas jogam o peão em b5. E o bispo não pode sair exatamente por causa da posição da torre. Então, por este motivo, após cavalo captura a4, o branco joga, torre toma a4. As pretas, torre toma b5. O branco, torre a7, cheque. E aqui chegamos à posição crítica do final. Onde fugir do cheque com este rei? Onde sair do cheque? Para a casa f6 ou para a casa d6? Aqui é um momento crucial que muitos jogadores perdem. Muitos finais que ele tem grande vantagem e ele não sabe por que perdeu. Então, este aqui é o grande ensinamento deste final que a gente está estudando. O jogador, primeiramente, antes de fazer qualquer um dos movimentos, após este cheque, o jogador deve primeiro avaliar o seguinte. Qual o seu plano de jogo? O que o preto tem que fazer neste final para converter esta vantagem de 5 peões contra 4 peões brancos? O que o preto precisa fazer para converter esta vantagem? Então, para o preto converter esta vantagem, o preto precisa primeiro criar o seu plano de jogo. Ou seja, você foca onde você tem vantagem. Então, de vez as pretas, de forma tímida, ficar com medo de perder os seus peões por causa das futuras ameaças que o branco pode fazer com a torre branca, o preto vai focar no seu principal plano de jogo, que é fazer a dama com o peão de B. Então, as pretas jogam rei para a casa D6. Exclama! Essa é a jogada vencedora. A jogada rei F6 não é uma jogada má nessa posição. Contudo, ela é uma jogada mais lenta. Ela desvia o jogador das pretas do seu principal plano de jogo, que seria a promoção do peão B. E aqui está esse grande erro. Então, muitos jogadores em torneios, em partidas na internet, ele perde aquela partida com uma vantagem exatamente porque ele não avalia onde ele tem a vantagem. Ele não faz aquela avaliação. Então, geralmente, a gente tem que avaliar onde eu tenho a vantagem. Assim, você descobre o que eu tenho que fazer. Então, o correto aqui é jogar o rei D6. Exclama! As pretas abandonam os peões. Naturalmente, um deles ou os dois vão ser perdidos. Contudo, a preta vai ganhar tempos o bastante para o peão de B disparar rumo a D6. O branco joga torre H7. As pretas continuam com H5, protegendo seu peão. O branco, torre G7, naturalmente, batendo na base da cadeia. As pretas, torre D5. Ameaçam capturar o peão e também já liberaram o peão B. O branco segue com torre toma G6. E a preta agora segue seu plano rumo à promoção. B5, o branco centraliza o rei e o rei F3, B4. Lembrando que, na tentativa de uma manobra branca para defender o peão, as pretas têm rapidamente uma torre na casa B5, evitando essa ameaça no seu peão preto e apoiado pela torre para fazer a promoção. Então, B4 das pretas, rei e E3. O preto segue o seu plano de B3, seguindo de forma sistemática o seu plano. As brancas jogam, neste momento, rei e D2, indo em direção ao peão. As pretas, torre toma D4, cheque. Rei e C3. E aqui, novamente, eu peço para você dar um pauso no seu vídeo e tentar encontrar a melhor jogada. A melhor jogada aqui, no caso, foi B2. Exclama, uma jogada muito importante, porque após B2, as pretas vão jogar B1, vão fazer a dama. Então, não posso capturar a torre preta. E após a captura de B2, simplesmente, torre e cheque. E as pretas, após a captura do peão de F2, ganham outro peão passado. Então, torre e cheque. Rei e C3. Torre toma peão. O branco, H4, defendendo seu peão ameaçado. E aqui, peço, novamente, um pauso no seu vídeo, procura a melhor jogada. F4, a jogada preta. F4 é uma jogada muito importante, porque se o branco realizar a captura, as pretas vão capturar os dois peões brancos. Capturou de F4 e vai cair o segundo de H4. Então, o branco aqui fica em uma situação muito difícil. O branco, na partida, jogou torre G5. Torre G5 não foi uma boa jogada. E aqui, as pretas tinham uma variante vencedora. Na partida, foi jogado torre F3. Uma pequena imprecisão de Cochinói. A melhor variante seria F3. Se joga rei D3. Torre E2, defendida pelo peão, cortou o rei. E agora, o plano das pretas é avançar o peão até a casa E4, expulsando o rei. E o peão de F vai promover. Vou fazer um pequeno exemplo aqui. Após a jogada torre E2, a jogada torre E2, suponhamos que joga torre G6, o branco. Rei E7. O peão continua promovendo. Torre check, ref6. Torre para tentar dar um check e ganhar o peão. Rei ameaça a torre. A torre foge. E5. E4 inevitável. Qualquer lance branco aí. Check, rei sai, F2. E dama em breve. E sem muita resistência para o branco. Então, essa aí seria, essa variante com a jogada F3, seria uma variante mais segura e rápida para o preto. Cochinói jogou torre F3. Seguiu com torre D4. Torre toma o peão. Torre toma o peão. Torre E3. E com a mesma ideia, agora o preto também vai jogar o peão em E5. E mais tarde vai procurar promover seu peão de F. As brancas aqui jogariam torre G6. Rei E7 saindo da cravada. Joga aqui H5. Os checks não vão passar de nada. Simplesmente a gente desvia dos checks. E5, rei D5, F3. Torre check, F6. Torre H8, ameaçando o mesmo golpe passado. Caso o peão avance para a casa F2. Rei G7. Passa a torre F2. Se joga torre para C1. Torre E1 e vantagem decisiva para as pretas novamente. Então, é isso aí. Passei esse curto final aqui entre Kasparov e Koshinoy. Torneio de candidatos de 83. Espero que esse final aí tenha ajudado vocês a ter umas ideias melhores sobre os finais. Lembrando que a gente, nos finais, sempre tem que procurar ativar nossas peças. Então, momento crítico, pense no seu plano de jogo e ative seu rei rumo ao seu plano. Nada de só pensar na defesa. Quem gostou do vídeo aí, eu agradeço por poder curtir e comentar. Até mais. Muito obrigado. Tchau.